Sou homem ou sou demônio? Por quê? Ele voltou do deserto, voltou da montanha, armou uma treta em que o pai morreu, depois ele forma uma família, e se vê numa confusão em que ele mata a família inteira, ele tem razão de perguntar, afinal de contas, o que diabos eu sou? Que vida é essa? Que vida é essa que eu estou cumprindo? Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo, em que nós vamos estar avançando um pouco mais na história desse, que é provavelmente o maior herói do mundo ocidental. Só que antes da gente entrar no assunto, eu pediria a você, por favor, só para não esquecer, dê um like, comente, eventualmente compartilhe também, se bem que pode compartilhar também ao final, comentar também, mas por favor, dê um like, para com isto a gente melhore a relevância do nosso canal, e isso vai aprimorar a qualidade do que nós trazemos para você, tá ok? Então a gente dá uma fraçãozinha de segundo, dá um minutinho aí para você ir lá, dá o seu cliquezinho, clicou, agora vamos ao assunto. Muito bem, nós estamos seguindo hoje com a história do Hércules, né? O Hércules, que nos vídeos anteriores nós vimos, foi provavelmente o maior herói, e é o cara mais querido, assim, praticamente de todos os heróis que nós tivemos, né? El Cid, outros heróis aí que nós tivemos na Idade Moderna, esses super-heróis de comics aí, né? que não são super e de heróis também não tem muito, né? Mas enfim, tem o herói das Ilíadas, da Odisseia, você tem o herói épico, né? Então, o Hércules, né? Nós vamos continuando no estudo com ele, a gente vai vendo que, recapitulando um pouco, o Hércules era filho de Zeus, que se travestiu de anfitrião, anfitrião soube disto e assumiu a paternidade do Hércules, o Hércules foi criado como um nobre dentro da corte dele, do anfitrião, a cidade era Tebas, Tebas que existe, as ruínas existem até hoje, Tebas ou Noamon, é o nome egípcio, e então ele cresceu lá como um nobre mesmo, né? Mimado, mal acostumado, bem alimentado, cercado de mestres, e daí ele resolve se revoltar contra a educação que o Alckmin e o anfitrião ofereciam pra ele, inclusive aparecendo já o irmão dele, o irmão gêmeo, Iphicles, que era o fracote, que isso, que aquilo mais que a gente vai ver, daqui a alguns vídeos, nós vamos ver que Hércules não teria conseguido algumas de suas proezas, não fosse pelo fraco, falho e frágil Iphicles, a gente vai ver isso já já, enfim, aí ele resolve quebrar o pau, ele não quer estudar, fica em meio de figuras extremamente proeminentes na época, dentre eles, o centauro Quirom, o centauro Quirom, foi aquele que ensinou a Esculapio, ou Asclepio, ensinou a arte de curar os homens, o que fez com que Asclepio fosse expulso do Olimpo, e caiu na terra dos mortais, e caiu, quebrou a perna, ele quebrou a perna, e ele mancava, então é muito bonito na mitologia grega, que aquele que curava, o Deus da cura, era um que não conseguia curar a própria perna, é muito mais bacana do que você ser curado de um cara que não tem, está 100% perfeito, era uma divindade solidária, ao homem e a sua limitação, e esta solidariedade foi legada em grande parte por Quirom, o centauro, aí tinha outros ali, tinha outros deuses e tal, ele não queria estudar com ninguém, aí veio o Lino, o Lino, que era matemática e grego, eles quebraram o Paulo e matou o Lino, pega o vídeo anterior, assiste lá o vídeo anterior, os vídeos anteriores, você vai entender tudo isso, o fato é que isto obrigou, o ofetrião, o rei, a contragosto, contrariado, a condenar Hércules ao ostracismo, foi morar lá no meio dos pastores, aí lá ele matou um leão, que estava importunando, aliás, a propósito, muita gente está perguntando, mas vem cá, um leão na Grécia, eu digo sim, sim, eu até cito antes, mas o leão, no neolítico, o leão era um predador que ocupava todo o norte, o sul da África, o norte da África, o oriente médio, e até uma parte da Índia, e o sul, então tinha leão na Itália, tinha leão na Grécia, tinha leão em vários lugares, que hoje você não imagina que teria leão, mas o predador foi diminuindo o seu território com o passar do tempo, provavelmente na época da história de Hércules, ainda se via um ou outro leão ali, provavelmente não em bando, porque eles formam um bando quando eles são muito populosos, quando eles são mais raros, eles podem viver isoladamente também, como os tigres fazem, então só para marcar para vocês assim, que não é tão fictício assim, parece que algumas coisas têm fundamento, e aí o que acontece? Acontece que ele voltou, e encontrou uma comitiva de políticos que estavam às voltas com coisas que eram lesivas para Tebas e para Anfitrião, e que ele considerou injusta, aí ele bateu nos caras, e isto deu em sejo a uma guerra, deu uma guerra, morreu gente pra caramba, inclusive o pai dele, Anfitrião. Após esse desterro, após a morte de Anfitrião, então ele volta, vem viver uma vida normal em Tebas, passa a ter uma vida padrão, ele era muito apaixonado por uma cortesã, por uma pessoa, uma cortesã não, desculpe, uma súdita do templo, que era muito encantada com os feitos dele, e ele era muito encantado com a beleza dela, então rolou, deu clima, e aí ele foi e falou com o pai dela, o pai dela deu a mão, acho que é Megara, Megara, e eles se casaram e tiveram três filhos. Bem, uma ocasião com a ausência de Zeus, vocês devem lembrar, aproveitando-se da ausência de Zeus, ela causou uma morte da família inteira, fez o Hércules matar a família inteira dele, depois vocês dão uma olhada no vídeo, tá? Aí ele vai então finalmente confuso, perplexo, tendo perdido praticamente tudo o que ele amava, o pai, a esposa e os filhos, ele fica combalido, porque será, né? Aí ele, por recomendação da mãe dele, Alckmin, que foi a única que sobreviveu a tudo, era a única pessoa relevante e amada por ele ainda, era o que Menden, ela falou, por que você não vai para Delfos? Delfos era um oráculo, era um local, tinha um tempo, e os oráculos mais bem acertados que havia. Esse oráculo de Delfos, parece-me, de fato existiu. Uma vez eu ouvi, eu não tenho certeza, mas eu vi que o próprio Sócrates, numa determinada ocasião, foi se consultar em Delfos. o Sócrates, filósofo, na vida real, ele se consultou uma vez em Delfos. Senão, não é verão? Bem trovato. Mas aí ele vai para Delfos, e em Delfos, ele lança a seguinte pergunta, sou homem ou sou demônio? Por quê? Ele voltou do deserto, voltou da montanha, armou uma treta, em que o pai morreu, depois ele forma uma família, e se vê numa confusão, em que ele mata a família inteira, ele tem razão de perguntar, afinal de contas, o que diabos eu sou? Que vida é essa? O que é? Que vida é essa que eu estou cumprindo? Como espiar meus crimes? Agora é interessante uma coisa, ele não falou assim, ah, eu fui empurrado, afinal de contas, eu nasci com uma força sobre-humana, e aí foi lá, eu fui lá e matei o professor, ah, não, não, não tenho culpa não, o culpado é o cara que me deu essa força, ou então, quando ele vai lá e, na guerra, mata um anfitrião, ele fala, não, não fui eu que matei, quem matou foi o inimigo, mano, não, não fiz nada, eu não tenho nada a ver com isso, ele toma uma postura completamente diferente, ele assume a postura da responsabilidade subjetiva, não é a responsabilidade objetiva, é a responsabilidade subjetiva, esta é a responsabilidade que gera a culpa, a responsabilidade objetiva gera tribunal, outra coisa, a responsabilidade subjetiva é onde pode surgir a experiência da culpa, e a gente vai poder ver futuramente que culpa é uma experiência que domina e predomina a nossa vida, na proporção em que nós não nos responsabilizamos subjetivamente por aquilo, então vamos dizer, Hércules foi tomado pelas eríneas, ficou louco e matou a família, tá bom, as eríneas estão lá, as eríneas sempre estiveram lá, mas que vulnerabilidade foi essa, que flanco foi esse que eu deixei aberto que as eríneas puderam entrar, essa é a questão, então aquilo que a gente vê da nossa natureza e que de uma certa forma contraria os nossos valores, a grande pergunta não é qual foi a força externa que me vulnerabilizou, mas sim, onde foi que eu deixei o flanco, onde foi e foi a minha impropriedade, onde foi, lembram-se de Aquiles, Aquiles era invencível, até que alguém acertou uma flechada no tornozelo dele e a flechada no tornozelo dele pegou exatamente na parte do corpo onde a mãe não quis soltá-lo quando o mergulhou no rio Stige, então, aonde é que eu não funciono tão bem essa é a responsabilidade subjetiva e quando eu faço isso eu não fico eternamente no circuito da culpa porque na culpa eu tento eliminar que aquilo faz parte da minha natureza quando me responsabilizo eu levo em conta eu sou violento eu tenho violência na minha natureza eu tenho eu tenho no caso do Erk nos outros casos é eu tenho explosividade ou eu tenho impaciência ou eu tenho paciência demais ou eu tenho medo mas a culpa vai ser gerada na proporção em que eu não consigo me responsabilizar por aquilo que eu fiz e que eu não concordo por isto é que e aqui foi a salvação do Hércules Hércules não botou na conta das erínias Hércules não botou na conta de Hera Hércules deixou na conta dele olha sou eu mas então se eu sou esse cara eu sou homem ou eu sou demônio e como é que eu vou espiar os meus crimes o que o Hércules mal sabia é que ele já estava espiando ele já estava se emancipando dos erros dele né e aí diz assim que Zeus finalmente vem a Hércules o próprio esclarece e ele fala que vai cumprir o seu destino em Tirinto Tirinto o que que tem em Tirinto nós já vamos saber o que é que tem em Tirinto e aí o que que acontece isto renova a inspiração de Hércules isso renova para ele o entusiasmo dele e ele havia passado o tempo todo como pastor na montanha ele havia passado refreando sua força a propósito do que aconteceu com o professor Lino dele lá em Tebas ele passou a vida adulta jovem dele reprimindo a força e o poder dele a partir desta fala de Zeus ele se sente inspirado e uma das palavras da inspiração é Ergos Ergos de energia você está energizado você está em Ergos você está possuído de Ergos você está possuído de inspiração de Dunamis Dunamis é força vem do dinamismo você se torna dinâmico e você se torna também energizado quando você está inspirado pois bem nós vemos uma trajetória para a gente ir terminando assim nós temos uma coisa impressionante até aqui e os trabalhos do Hércules a gente nem começou a ver mas até aqui a gente tem um bebê dotado que mama e era filho de Zeus e mama e era um bebê dotado passa a uma criança voluntariosa que quer mandar nos professores que por sua vez evolui a um pastor banido para as montanhas que por sua vez retorna e se vê envolvido na vingança a retaliação a mesma vingança a mesma retaliação que o que o gavrilo príncipe alegou quando ele matou o francisco ferdinando e acabou desencadeando a primeira guerra mundial mesma coisa resultou em duas mortes então ele já virou além de assassino ele agora era um tri-assassino naquela guerra aí morre o pai daí ele passa a um homem comum casado numa vida doméstica feliz e por fim depois de um incidente terrível na casa dele então ele vai para o oráculo de Delphos então de um bebê dotado ele vai paulatinamente evoluindo para um adulto perplexo às vezes a gente fala puxa agora eu fiquei estou confuso em relação a mim mesmo eu não estou aprendendo nada sobre mim mesmo não é o contrário às vezes a perplexidade é o resultado do aprendizado normalmente a perplexidade ela advém quando eu estou diante do real quando eu estou diante de algo que é impossível de apagar aí eu não sei o que fazer com isso eu não sei o que fazer com isso eu lembro de um professor de psicanálise que ele falou que quando ele teve o filho dele todo mundo naquela festa na maternidade depois volta para casa vai todo mundo embora ele segurou o neném no colo e falou assim o que eu faço com isso o que eu faço com isso que é a pergunta de todo pai perplexo e agora eu amo o meu filho mas o que eu faço aqui a perplexidade é então a marca do chegar-se a algo então quando você se sente perplexo é porque você está diante de algo relevante quando você se sente não perplexo e está sabendo de tudo você está a um passo de cair do cavalo novamente então as experiências do Hércules foram progressivamente privilégios nós gravamos recentemente um vídeo sobre estética beleza as pessoas mais bonitas vivem mais depois dá uma olhadinha lá a beleza ali é entendida como privilégio a longevidade é vista como um privilégio então o Hércules nasceu com privilégios força sobre-humana poderes ligações lá no Olimpo tudo que a gente supõe privilégio depois ele experimentou a humilhação depois ele se viu tomado pela ideia da vingança depois do homicídio do assassinato então é que ele começa a transcender quando ele vê o currículo onde ele fala sou um homem ou sou um demônio ele era um homem e era um herói porque o herói é aquele que fica de frente com o seu lado sombrio o culpado é aquele que quer correr do seu lado sombrio está um pouco pesado está um pouco denso mas não é fica tranquilo que é só ir de bolo vai praticando vai meditando vai fazendo sua terapia vai lendo seus bons livros vai cultivando seus valores que você vai ver que isso aí passa a força renasce antes o Hércules se refreava agora ele aceita que tem a força agora ele está pronto ele sai de Delfos a caminho de Tirinto para entender o que é que tem lá em Tirinto para ele vocês vão ver depois que é um primo mas e daí nos nossos próximos vídeos a gente vai ver e vai aproveitar esse herói aproveitar a biografia do herói para ver aquilo que a gente pode modificar aquilo que a gente pode aprimorar na nossa própria natureza na nossa própria maneira de ver o mundo e o universo é isso aí muito obrigado por ter vindo daqui não esqueça de compartilhar e comentar não desista de si nunca tá bom forte abraço até a próxima tchau